I threw a wish in the well, don't ask me, I'll never tell, I looked to you as it fell, and now you're in my way, I trade my soul for a wish. Comecei no Conexões como atriz em 2010, né? Então faz três, esse é meu terceiro ano de projeto. E ano passado eu tava pensando sobre o projeto e é um projeto com uma proposta de teatro para os jovens e feito pelos jovens, né? Só que eu tinha percebido que nenhum texto era de autor jovem, eram sempre autores consagrados, né? Que eram convidados a escrever ou autores britânicos, aí eu sugeri se eu poderia fazer uma proposta de texto. Eles falaram faz, apresenta, aí a gente vê se dá, se não dá, aí se não dá esse ano a gente vai tentando ano que vem, né? Eles foram bem abertos nesse sentido também, com o interesse de fomentar essa nova dramaturgia. E aí